Os planos de crescimento do SEED foram alterados, e agora parece que até uma versão do jogo para os smartphones está vindo por aí. Além de explicar melhor essa notícia, foram reveladas as novidades e premiações do Major Sueco, incluindo um presente exclusivo que será concedido aos jogadores muito em breve. Pra descobrir mais informações a respeito, fica comigo, mas antes não esquece do like que ajuda absurdamente o canal, viu? Agora antes de qualquer coisa, não se esquece de participar do sorteio do PS5 que está rolando lá na outra plataforma, faltam menos de duas semanas para o sorteio acontecer, então aproveita que ainda dá tempo para participar. Bom galera, antes da gente falar do assunto principal, nessa semana a Ubisoft revelou detalhes do próximo Major de novembro. O campeonato vai acontecer na Suécia durante os dias 8 a 14 de novembro, e conta com uma premiação total de só 500 mil dólares, ou 2 milhões e 700 mil reais. Dessa vez, todas as 16 equipes classificadas já foram apresentadas, junto dos seus grupos de combate também, com FaZe Clan no grupo A, T1 no grupo B, Nip no grupo C, e a Fúria no grupo D, que está sendo considerado o grupo mais perigoso da vez. Os jogos já tem data e horário para acontecer, e por conta do fuso horário sueco, infelizmente tem jogo que vai rolar às 5 horas da manhã aqui no Brasil. Vale lembrar que além da grana, esse Major também vai apresentar a temporada 4 de conteúdo do jogo, e ajudar com mais pontos de classificação para as equipes que não garantiram sua vaga no Invitational em fevereiro. E como sempre, já que a Ubisoft não é boba nem nada, vão ter novos drops na jogada. De 8 a 14 de novembro, novos itens para a EQ e para o Kaid vão estar sendo dropados nos packs e sports. Da última vez eles lançaram para a Alibi e para o Blitz, e dessa vez esses dois estão sendo adicionados na coleção dos pacotinhos também. Para conseguir esses itens é aquela história de sempre. Vincule a sua conta com a Twitch Drops e assista os jogos normalmente nos canais oficiais do jogo. O link para você vincular a sua conta vai estar aqui na descrição desse vídeo, inclusive. E dessa vez tem uma novidade inédita. No começo da temporada tinha vazado que a Ubisoft estava preparando um sistema de presentes no jogo, e a primeira parte desse novo sistema começa também com esse Major. Durante os dias que estiver rolando um campeonato, acessando a aba de esportes da loja do seu jogo, você vai poder resgatar um presente inédito gratuitamente. Agora, se vai ser uma skin, um amuleto, créditos R6 ou algo totalmente inédito, só aguardando para descobrir. Mas a Ubisoft já comentou que cada jogador pode resgatar apenas um item por tempo limitado, então a gente deve estar falando com certeza de uma nova coleção de skin que eles devem ficar reutilizando nas próximas temporadas com novos itens. Enfim, depois comenta aí abaixo qual a recompensa que você acha que esse presente gratuito trará pra gente. Agora falando desse suposto Seed Mobile, se liga. Desde o banimento do game Arya F2, a gente já vem comentando que a Ubisoft poderia criar uma versão mobile do Seed. Pra quem não se lembra muito bem da história, o Arya F2 foi simplesmente uma cópia descarada do Seed, que uma empresa chinesa aproveitou pra adaptar pros smartphones. Após um longo processo judicial, a Ubisoft conseguiu tirar o game do ar, e com isso a gente esperava que eles criassem um jogo parecido com o Arya F2, só que oficial deles, e na verdade eles lançaram aquele fiasco de game chamado Elite Squad. Só que parece que eles começaram a usar um pouquinho mais a cabeça e vão produzir essa versão mobile do Rainbow Six. Essa história começou quando o usuário M335 postou no Reddit que a Ubisoft tinha convidado alguns beta testers a participarem de uma pesquisa confidencial, e nessa pesquisa que era voltada a jogos mobile, haviam diversas perguntas relacionadas especificamente ao Rainbow Six. Perguntas como você conhece esse jogo, ou já jogou ele? Se sim, quanto tempo mais ou menos? E com isso não é muito difícil ligar um mais um. Muitas perguntas específicas do Rainbow Six nessa pesquisa voltada ao mercado mobile pode indicar um joguinho novo vindo aí. Claro, essa é só uma especulação que a galera criou, pode ser que eles só queiram saber mesmo como tá o alcance do Seed perante a comunidade, mas dificilmente eles vão deixar essa oportunidade passar. O mercado mobile vem crescendo absurdamente desde o lançamento do Free Fire, Fortnite e outros títulos. Não é à toa que games como Apex e PUBG ganharam versões mobile depois. Da mesma forma que o formato de games gratuitos com passes de batalha deu certo, games mobile vem sendo um ótimo investimento principalmente aqui no Brasil, já que mais da metade da população não tem acesso ou condições de ter um PS5 ou PC de última geração. Sem contar que a Ubisoft esse ano confirmou querer produzir mais jogos pra celular, como eles já fizeram com Elite Squad, Brawlhalla, entre outros jogos. Por esses e outros motivos seria bem difícil a Ubisoft deixar essa oportunidade passar, até porque eles derrubaram o área F2 principalmente porque ele tava fazendo muito sucesso, e já que ela é a detentora do Seed, adaptar o game pro celular seria uma missão não muito difícil, eu imagino. Mas será que isso daria bom? Eu só sei que se eles fizerem isso tem que ser de graça, não vem me inventar de cobrar 10 ou 20 reais pelo game, que daí já é sacanagem. De resto, eu tô bem otimista que isso vai acontecer, até porque o plano pra levantar o Seed tá bem pesado em 2022, modos de jogo novos, transferência de contas e crossplay integrados, planos de tornar o Rainbow Six gratuito em breve, enfim. Tô animado pra ver a Ubisoft tentando levantar o game novamente. Comenta aí abaixo se você jogaria um Seed Mobile, ou se você ao menos acredita que essa versão possa acontecer. Comenta aí, e claro, não fica de fora das nossas lives na Twitch que com certeza você vai curtir. E ó, amanhã já sai o nosso resumão da temporada 4, fica de olho no canal pra você receber mais informações do que tá vindo por aí. E por enquanto é isso galera, eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar no feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Cerqueira, e esse foi mais um vídeo do canal de Instagram pra vocês, espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo, e até mais galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho